Opa, estamos aqui com ele, um dos melhores locutores do Brasil. Pra quem não conhece, meu amigo Sombra, não é isso, Sombra? É claro, com você também, tranquilo? Tô bem, o Sombra aqui hoje com a gente aqui nos estúdios do SBT. Nós que vamos gravar agora o programa do Ratinho, não é isso, Sombra? Exatamente, daqui a pouquinho. É, pra quem não conhece, o Sombra, um dos melhores locutores do Brasil aqui com a gente. É isso mesmo, Sombra! Um grande abraço pra você, felicidade, sucesso aqui no palco do programa do Ratinho, hein? É isso mesmo, Sombra, valeu!